A lasanha chegou ao Brasil no final do século XIX, junto com os imigrantes italianos e se tornou popular. É um prato em que você pode usar seus ingredientes preferidos. Tem aquela versão vegetariana que a gente já fez aqui, não é? Fitness, feita com abobrinha. Muitas podem ser as variações desse prato adorado. E hoje, chefe Leonardo Hong Kong vai fazer uma mais diferente do que você imagina no pão italiano. Italiano para italiano. Olha! Fala aí, vamos fazer com pão italiano. Que bonito! Facilha de fazer diferente, né? Um pouquinho diferente. Você vai substituir a massa da lasanha por pão italiano fatiadinho e vai ficar bem legal. Gostei! Nossa, deve ficar bem gostoso, tá? É, então. Só tô de zóio aí. Mas eu tô doido pra provar. Não, mas acho que vai dar certo. Eu acho que já deu bom. Porque eu raramente provo. Eu provo aqui. Eu faço, mas não provo. Mas não provo aqui. Gostei. Então vamos para os ingredientes. Dois dentes de alho, um pão italiano em fatias, um quilo de peito de frango desfiado, um talo de alho poró, uma cebola, azeite a gosto, quatro talos brancos de cebolinha, quatro tomates picados sem semente, uma colher rasa de sopa de cúrcuma, 100 gramas de mussarela, molho branco e ingredientes, um meia xícara ou 60 gramas de trigo, um quarto de xícara ou 65 gramas de manteiga, um litro de leite, 100 gramas de queijo gorgonzola. É esse. É esse aí, né? Esse é sensacional. É bom mesmo. 100 gramas de mozzarella, noz, moscada, sal e pimenta a gosto, cheiro verde para finalizar. Eu lembro que as pessoas, ah, mas o queijo gorgonzola é mofado, é mofado. E é bom. É um mofo, realmente é um mofo controlado, né? É bom. Porque queijo é uma coisa viva, né? Tá sempre, qualquer queijo que a gente compra é algo vivo, né? Tá sempre ali se transformando e o gorgonzola, pra mim, é um dos melhores treinados. Eu sei que a Gabi gosta também. Eu gosto de fazer ele igual, tipo manteiguinha, no pão assim italiano. Você pega e ele faz assim, ó, tipo manteiguinha. Nossa, é bom demais, bom demais. Bom, vou começar fazendo o recheio, tá? Eu optei por um recheio de frango, mas você pode optar pelo recheio que você quiser, inclusive igual o da carne moída de ontem. Pode colocar o que você quiser, tá? Um legume, pode colocar um camarão, se você quiser, faça como você achar melhor. Mas aqui, eu vou ensinar a fazer um recheio de frango. É um recheio de frango que você pode utilizar em várias outras preparações, numa tortinha, por exemplo, dá pra você usar de diversas maneiras, tá? Comecei colocando um pouquinho de azeite. Vou dourar o alho, sempre o alho primeiro, tá, gente? Antes da cebola. Bem rapidinho o processo do alho. Alho poró, já coloco junto também. Dá aquela tostadinha boa. Bom. Isso aqui, essas tostadinhas aqui, elas evitam que a gente use produto pronto. Verdade. Temperinho pronto, né? Então, quanto mais coisa legal a gente colocar aqui, mais dá aquela tostadinha no fundo da panela, mais saborosa vai ficar o seu recheio, a sua comida. Um pouquinho do talo da cebolinha. Muita gente tá assistindo Santa Receita hoje, pela primeira vez. Então, vou falar pra você que tá assistindo a gente pela primeira vez, porque eu sei que você tá assistindo a gente pela primeira vez. O talo branco da cebolinha, você não joga fora. Você pica ele e faz um refogadinho junto. Se alguém na sua casa não come alho nem cebola, substitua pelo talo branco da cebolinha, que vai ser demais. Vai ficar show. Show de bola. Cebola. Cebola bem boa também. A cebola é importante dar uma tostadinha também, que fica bem gostoso. Dá aquela murchada boa, até que ela fique transparente, né, Abby? E qual a intenção da gente refogar o alimento? É retirar a água do alimento e deixar só o sabor do alimento na preparação. Essa é a real intenção, tá? Porque não adianta a gente pegar tudo isso aqui, colocar tudo, misturar tudo. Aí eu vou levar pra assar, o produto vai começar a soltar água, soltar água, soltar água, aí meu recheio vai desandar. Qualquer recheio que eu vá fazer vai desandar. Por isso que é importante secar e é por isso que a gente coloca no fogo. Vou colocar agora a cúrcuma, que é um produto incrível, um alimento maravilhoso. Falamos bastante ontem, né? Falamos ontem. Todo médico que vem aqui fala sobre a cúrcuma, né, Abby? Hoje eu fiz o estrogonofe de frango e fiz um pouquinho também. Ficou muito bom. Ah, importante, né? Fica legal. E assim, a cúrcuma não tem tanto sabor, né? Ela tem cor e o benefício dela, né? Isso é muito importante. Eu sempre falo, quer comer cúrcuma? Bota um pouquinho no seu arroz todo dia aí. Já que você faz arroz todo dia, dá um pouquinho de cúrcuma, tá? Coloquei cúrcuma. E aí uma coisa importante, a cúrcuma é legal colocar agora, quando você estiver refogando, inclusive no seu arroz. Porque assim ela vai despertar mais sabor, vai liberar mais cor. Porque imagina, esse tempero já tá guardado ali faz bastante tempo, né? Então é importante dar uma tostadinha nele com óleo, que ele desperta, ele fica mais saboroso ainda. Tomate sem semente. O tomate, Abby, vai trazer um pouquinho do líquido pra nossa preparação. Pra não ficar seco, né? Pra não ficar muito seco, né? Então ele vai trazer um pouquinho do líquido. Mas, como eu sempre falo, como é um recheio, é importante ele tá um pouquinho mais seco mesmo, porque a gente vai colocar um molho branco por cima, um pouquinho de queijo. É importante tá um pouquinho seco. Pra não desfazer, né? É, porque senão desanda, né, Abby? Às vezes quando você come uma lasanha, ela tá muito úmida, você não consegue nem cortar, porque ela sai escorregando. Ela sai escorregando tudo. E aí não é legal. Ó, peito de frango. Cozinhei o peito de frango normal, com um pouquinho de sal só. Sem a pele, tá? Peito de frango. Vou colocar aqui, ó. Já também desfiei ele, bem facinho. E aí você já começa a ver que ele já começa a pegar a cor da cúrcuma, ó. Olha como a cúrcuma é demais. E a cúrcuma é diferente do açafrão. A gente chama a cúrcuma aqui também de açafrão da terra. Porque o açafrão verdadeiro, aquele açafrão espanhol, que são os pestilos de uma flor, é super caro. Eu acho que é o alimento mais caro que a gente pode ter aí nas gôndolas, com certeza é o açafrão. Tem coisas mais caras, claro, mas em relação ao peso versus ao que ele vale, o valor que se é cobrado, então é um dos alimentos mais caros que tem. Que é o açafrão espanhol, que é aquela delicinha, é muito bom, né? Só que é muito caro, tá, gente? Então se você não tem açafrão aí, bota a cúrcuma mesmo, açafrão da terra, que é muito bom, bem gostoso. Aí, Abel, a gente vai cozinhando aqui o nosso frango. Vou colocar sal, um pouquinho de pimenta primeiro. Aqui e um pouquinho de sal. Pronto, ó. Como eu já cozinhei o meu frango com sal, eu não vou colocar muito sal, tá? Tá. Então, ó, misturo bem, deixo secar um pouquinho, como eu disse. E aqui, Abel, você pode usar ele como base de muitas coisas. Como eu falei, pode fazer uma torta de frango. Um próprio escondidinho que você fez ontem. Um escondidinho. Aí, ó, é isso aí, basicamente é isso, né? Muito, muito fácil de fazer, empadinha, também fica gostoso, né? E é dessa forma que a gente vai usar. Mas sempre quando você for usar um recheio, deixa esfriar primeiro, antes de você colocar no alimento. Aí você vai finalizar com um pouco de salsa e cebolinha, ó, assim como esse aqui. Tá. Tá? Bonitão. Então, este aqui é este aqui. Já vou deixar ele quietinho aqui. No pão também fica chique. Você pode pegar no pão, passar e comer também. Ih, pronto. Enfim, aqui a gente dá 200 receitas em uma única receita, tá bom? Não tem problema, não. Agora, Abel, vamos fazer o molho branco. Molho branco é super simples também. Eu já fiz diversas vezes, mas é bom a gente ilustrar também. A gente vai fazer aquele roux. Aquele roux, exatamente. A Biana, se for mais gastronomia em breve, hein, Abel? Ah, tô chique, tô chique. O roux, gente, como a Abel falou, é essa base aqui, ó, de manteiga com farinha. Primeiro a gente coloca a manteiga, depois a gente coloca a farinha. O roux não serve só para fazer molho branco. O roux serve para espessar qualquer tipo de caldo, por exemplo, que você vai fazer na sua casa. Vou te dar um exemplo. Você quer fazer um caldo de legumes? Já ensinei caldo de legumes aqui. Põe lá aquela cenoura, aquela abobrinha, né, Abel? Faz aquele caldo de legumes, sem óleo, sem nada, cozinha bem. Depois você faz um roux e coloca esse caldo no lugar do leite. Aí você fica com creme e a base de legumes, por causa do roux. Então o roux serve para espessar qualquer tipo de caldo e líquido. Por isso que o roux também é muito... A gente usa demais em cozinha profissional o roux para poder fazer essas preparações, né? E o nome desse caldo que eu falei agora, chama-se velutê. Velutê? Porque ele parece um veludo depois que tá pronto, né? Porque o roux, junto com essa mistura, quando ele espessa, ele dá esse aspecto meio aveludado. Veludado. Então chama-se velutê. Tá? Ó, chique, hein? Tá chique demais. Chique demais. Chique, como diz o francês. Chique. Très bien. Très bien. Falar que eu vou mandar um abraço para os meus amigos franceses, Mbappé, grande Mbappé. Um abraço para você, meu querido. Tá sempre assistindo a gente aí. Ah, eu vou mandar para a Emily em Paris. Boa também. Boa, boa. Amélie Polan também, grande Amélie Polan, que assiste a gente aí quase todos os dias, viu? É verdade. Emily em Paris foi ótimo. Ai, a Biane, só você, né? Bom, o roux, já comecei a cozinhar o roux, agora eu vou colocar um pouquinho de leite. Para não empelotar a sua preparação, vai colocando aos poucos, tá? Não adianta colocar tudo de uma vez, porque vai empelotar. Mas se caso empelotar, ou você bate no liquidificador no final, ou se não, você pode coar também, que os gruminhos vão ficar na peneira, tá? Ó, um pouquinho de leite, misturo. Sempre assim, tá gente? Pouquinho em pouquinho, ó, misturo. Até que ele misture por completo. Um pouquinho mais de leite, ó. Pouquinho em pouquinho. Porque dessa forma você não precisa de ajuda, você pode fazer você mesmo. E com certeza ele não vai empelotar. Fiquem tranquilos. Ó, misturei tudo aqui. Até que a gente faça de novo o creminho, ó. Pode ir fazendo aí, que vai dar super certo na sua casa. E um outro detalhe, viu, Abby? Não precisa o leite estar quente também. O leite quente, ele acelera esse processo. Aí, às vezes, não dá tempo de você mexer. Mexer. Não precisa ser o leite quente. Pode ser o leite frio, sem problema nenhum. Ó, aveludou de novo. Aí sim, eu coloco um pouco mais de leite. E por aí, a gente vai fazendo o nosso molho branco, ó. Deixa eu mexer aqui. Pronto. E aí, eu já posso colocar o restante. Porque dessa forma, ele já não empelota mais. Aí, eu vou mexendo. Até que ele fique bem cremoso. Obrigado, Abby? Aí, Abby, o que a gente faz aqui? Eu vou colocar sal. Um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de pimenta. E um pouquinho de sal. Uma outra especiaria que combina muito com o molho branco, Abby, o que é? Noz moscada. É chique. Noz moscada combina demais com o molho branco. Se você não encontrar a noz moscada inteira, como a nossa aqui, você pode utilizar a noz moscada já em pó. Você também encontra e é super fácil de achar. Mas essa aqui, ó, tá em pedacinho, tá vendo? Acho que assim é mais gostoso, ó. Então, essa aqui que é a noz moscada. Tá vendo aqui, ó? É esse negocinho aqui, ó. Parece uma castanha, né? Aí você pode pegar um raladorzinho e, ó, ralar aqui em cima. Bem pouquinho, tá? A noz moscada é um pouco forte, né? Ela pode roubar aí os outros sabores. Pronto, só um pouquinho mesmo. E aí tá feito o nosso novo. Aí você vai mexendo. Não pode parar de mexer até que ele engrosse bem, tá? Não pare de mexer. Se você tiver um pouco de medo, diminua o seu fogo e vai mexendo pouco a pouco até que fique bem cremoso. Aí, Ab, no final, quando a gente desligar tudo, aí sim a gente acrescenta os queijos. Tá. Eu não posso colocar o queijo ali muito, muito quente porque ele vai começar a liberar óleo. Vai começar a fritar ali dentro. Eu não posso. Então, eu desligo o fogo, aí sim eu acrescento os queijos dentro. Tá bom? Boa. Bom, eu já tenho um molhinho pronto aqui também. Como eu disse, é importante a gente colocar frio, né? É muito importante a gente sempre usar frio. Então, eu tenho esse molhão aqui, ó, que eu já coloquei os queijos, ele já está frio pra gente poder trabalhar, pra gente poder usar. Que tem que fazer com ele frio. Sempre frio. Isso é muito importante. Vamos, então, à montagem da nossa lasanha, Biane. Biane. Vamos nessa. Você gostou da música, né, Biane? Eu gostei. Muito boa, né? Não, eu achei sensacional. Isso significa que eles prestam atenção na gente. Prestam atenção na gente. Eu acho isso incrível. Vocês são demais. Essa nossa equipe aqui é demais, demais, demais. Eu acho eles incríveis. Obrigada, hein? Eu também acho. Não é? Obrigada. Ó, pra montagem da lasanha... Eu acho que são os cabelos brancos. Eu também acho. Eu acho que não sei... É cabelo meio neveado. Eu acho que é mais ou menos por aí. E o Léo tá cabelo neveado mesmo. É. Tá cheio de cabelo de neve. Isso aqui vai caprichar mais. Vai deixar mais branco. Isso aqui vai deixar mais branco. Tá chique, Leonardo. Isso aqui é promessa. Isso aqui é moda. É, muita gente faz isso, né? Muita gente descolora os cabelos. Verdade. Gostei. Ó, Ab, pra gente começar a nossa montagem, é sempre importante colocar um pouquinho de molho no fundo. Tá. E aí você vem com o pão italiano. Eu estou usando esse pão italiano, gente, redondo. Ah, mas é difícil encontrar. Não é. Você encontra em qualquer supermercado. Qualquer um. Isso é verdade. Ah, mas no meu supermercado eu encontro só a baguete italiana. Pode ser também, não tem problema. O importante é você fatiar e aí colocar as fatias. E a finura. Então, não tão grossas. Mais ou menos, um pouquinho menos de uma espessura de um dedo, tá vendo? Não muito grossa, porque senão você não consegue fazer muita camada. Então você pode cortar mais ou menos o fino. Um pouquinho menor que um dedo e aí sim dá pra gente fazer várias camadas. Boas. Aí a gente começa colocando o pão. Ah, mas dá pra fazer com outro pão? Olha. É. Conte isso. Até dá. Mas... Mas precisa ser um pão duro. Não pode ser um... Pão de forma não dá. Tipo, pão de forma não vai dar, porque ele vai ficar apaçocado. Ele vai absorver muito ali o líquido e vai ficar uma... vai dar certo. Não vai aparecer as camadas direito. Então é importante que seja um pão um pouco mais duro. Não necessariamente só tem pão italiano no mercado. Você pode encontrar aquele pão português, também tem uma casca dura. Então é importante que ele tenha a casca dura pra que a gente consiga fazer um efeito legal na preparação, tá? Aí você vai preenchendo aqui, ó, os lugares, né? Como o pão italiano é irregular, né? Diferente de uma massa, não tem problema. Você vai rasgando ele aqui e vai preenchendo tudo. Pronto. Desse jeitinho aqui. E aí a gente vem com o recheio, colher. E aí a gente vai montando a lasanha, como a gente costuma fazer sempre, ó. Primeiro eu coloco o recheio direto aqui no pão. Nesse recheio, gente, vou falar pra vocês, viu? Tá muito gostoso. Tá bem bonito. E fica uma coloração tão bonita, né? Fica mesmo. E é tão simples, né, Abby? Você sabe que às vezes eu vou comer alguma coisa com frango assim? Pô, tá sempre uma cor mais apagada, né? É. Uma cor que faz tanta diferença. Faz que a gente come com o olho, né? É, exatamente. Então às vezes, principalmente as mamães que gostam de fazer, né, franguinho pras crianças, às vezes a gente fala assim, ah, é que eu lembro minha comida de criança, aquele frango branco, né? É, então. Põe uma corzinha nele, vai arrasar. Uma cor que faz toda a diferença a preparação, né? Aí, ó, um pouquinho de mussarela. Pode ser outro queijo também, um meia cura também, combinaria muito bem aqui. Às vezes o meia cura tá até mais barato no mercado do que a própria mussarela. Do que a própria mussarela. Então fique atento aí. Aí, Abby, um pouquinho só de queijo, de molho, ó. Pra que a gente venha com a outra camada de pão. Pronto. Vou dar um bocadinho aqui. Tá aqui. Outra camada de pão, ó. E aí você vai montando a sua lasanha, como você costuma fazer, né? Aí não tem segredo. Gostei. O importante de uma lasanha é você terminar com o molho. Então na última camada, você coloca o molho, tá? O molho e não o recheio. Não o recheio. Aí você cobre toda ela de molho aqui, salpica um pouco de parmesão ou mussarela, depende da textura que você quer. E aí forno. 180 graus, aproximadamente uns 30 minutinhos. E só? Só isso. Fácil, 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 tá? E aí, gente, aí é correr pra braço. Boa. Uma outra dica que eu vou te dar é não cortar a lasanha muito quente também. Lasanha não se pode cortar muito quente. Tem que esperar ela esfriar um pouquinho, porque o queijo endurece um pouquinho de volta, vai pegando ali o formato, vai deixando mais legal e assim você consegue ver as camadas mais bonitas. Boa. Bom, eu já tenho a prontinha aqui no forno. Daqui a mais tarde a gente finaliza essa aí. Ó. Tá gretinada e tudo. Gratinadíssima. Olha isso aqui, gente. Nossa, que bonito. Bonita essa tigela aí, Leonardo. Bonita? Tinha uma grande, menina. Quebrou? Acontece. Tinha uma grandona, bonita, quebrou. Acontece em todas as cozinhas. Acontece. Do Brasil. Acontece, faz parte. Faz parte. Só quebra quem tem. Só quebra quem tem, exatamente. Só quebra o que tem pra quebrar. Só quebra o que tem pra quebrar, exatamente isso. Bom, aí gratinou, foi. Ela não tá tão quente, né? Outro dia uma pessoa falou assim, é, você vai lá e pega o bolo sem luva, se o bolo tá quente. Eu falei, não, o bolo não tá quente. Às vezes ele pega quente mesmo. Às vezes eu pego quente, mas no caso nem sempre tá quente. Mas a maioria das vezes nem sempre tá quente. Nem sempre tá quente. Tá mordo, é isso. Aí, Abel, vamos cortar, ó. Vamos tentar cortar o meio, bem no centro aqui, ó. Pra gente poder fazer um corte bonito, ó. Vamos ver se eu consigo, né? Ó. Ver se eu consigo pegar este pedaço aqui pra você, ó. Do crocante? Do crocante. Você gosta de crocância? Crocância. Crocância. Vamos de crocância. Vamos ver se eu consigo pegar inteirinho aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, é um pedação, Leonardo. É, porque ela é alta. Ah, Leonardo. Aqui, ó. Olha. Olha aí. No. Fala sério, Brasil. Olha aqui, ó. Uau. Tá quente, sim. Vocês tão vendo, né? Tá quente, tá quente. Tá um pouquinho quente, sim. É que a mão, minha mão já tá um pouco mais acostumada, né? Vou te falar. E a do Lucas também hoje acostumou, né? Tadinho. Tadinho. Luquinhas queimou a mão hoje. Lasanhão, hein? Lasanhão, né, Abel? Fala sério. Nu. Eu espero que você goste. Ó, pegar um pedaço aqui, ó. Uau, minha gente. Tô até virando o prato pra observar os recheios. Aqui, ó. Ei, olha aqui. Coisa linda. Uau. Macio de cortar. Olha só. Nossa. Tá bonito isso aqui, hein, viu? Bora ver. Vamos ver se tá boa. Nossa, cheiroso. Hum. Hum. Hum, hum. É uma combinação. Magnifique. É. Pão italiano já é bom, né? Porque a fermentação do pão italiano já é demais. Nossa, olha que delícia. O pão italiano tem um pouquinho de azedo, né? Por causa da fermentação dele. Ele traz um pouquinho de azedo. E aí faz essa mistura, gente, com frango que combina com acidez. Olha. Muito bom, viu? Nossa, o que tá divino. Ele tá super macio. Muito bom. Macio, é. Extremamente saboroso. Eu vou te falar, um pedaço disso aqui alimenta a vida. Com certeza. Hum. Hum. Né, o recheio simples, né? Fica incrível. Fica mesmo. Nossa, que delícia. Nossa, tá muito gostoso. Só mais um pedacinho, pera aí. É, mais um pedacinho. Nossa, tá muito gostoso. Pera aí, pera aí. Eu vou pegar só esse crocantinho. A gente tá com fome, né? Nossa, Deus, isso aqui tá incrível. Vou tirar, olha aí, ó. Aê, papai. Bora ser. Né? Essa travessa aqui é umas quatro pessoas. Acho que até mais, viu? O doutor falou pra mim que não tem problema experimentar. É, isso é importante. Obrigado, doutor. Mas acho que depois de três garfadas não é experimentar, né? Hum. Fora o intervalo, né? Que a gente continua... Fora o intervalo que a gente continua comendo. Eu acho que é... Essa conta que não tá fechando eu tô achando. Mas vocês sabem que às vezes minha mãe... Mandar um beijo pra minha mãe. Às vezes ela come num pratinho de sobremesa, né? Eu faço isso. Mas ela come quarenta vezes. Eu faço isso. Eu boto no prato, doutor. Pouquinho, pratinho pequeno. Aí deu pra você, pô, vai só um pouquinho. Aí com quarenta vezes não dá, né, mãe? Deve eu botar no prato, que é melhor. Sensacional. Maravilhoso. Façam que vocês vão gostar. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.